A gente muda de assunto para te contar que a polícia investiga o desaparecimento de uma mulher que antes de sumir aparece em uma imagem de câmera de segurança entrando no carro, o veículo que foi encontrado incendiado horas depois e com o corpo carbonizado. É uma história que desafia, claro, a polícia suspeita de que a vítima seja uma mulher desaparecida, mas a confirmação só vai acontecer depois da identificação oficial feita, claro, pela perícia e por exames. Se isso for confirmado, quem seriam os assassinos e qual a motivação do crime são as perguntas que precisam ser respondidas. Essas foram as últimas imagens de Jéssica antes do seu desaparecimento. Para aumentar o mistério, o carro dela foi encontrado queimado com o corpo dentro no começo do mês passado. Tudo indica que o corpo encontrado no veículo é o corpo de Jéssica. Na madrugada que sumiu, Jéssica teria marcado o encontro em um bar no bairro Pinheirinho. Pela imagem é possível ver que ela sai tranquilamente. Até demora alguns segundos antes de entrar no veículo e dar a partida. O que nós apuramos, como referenciou o carro, já que havia existido a placa, como também o chassi, identificamos a pessoa com quem estava esse veículo, que seria de uma mulher de nome Jéssica. E essa mulher está desaparecida desde a madrugada do dia 2 de setembro. Jéssica era separada, tinha dois filhos. Nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Por isso, tudo indica que o corpo encontrado no veículo é o corpo dela. O que restou do carro dela foi levado para a delegacia de Araucária. Os assassinos queimaram tudo para dificultar o máximo o trabalho de investigação da polícia. Segundo as informações da polícia, provavelmente os assassinos utilizaram o local de pouca movimentação para queimar o carro com o corpo dentro. A polícia tentou refazer o trajeto feito pelos criminosos. Ainda há informação de que eles não utilizaram a rodovia do Xisto. Pegaram um caminho diferente do habitual. Provavelmente conheciam a região. O que a polícia tenta descobrir agora, quem participou deste bárbaro crime. Nós temos algum indício de locais em que ela poderia estar. Estão monitorando as câmeras de segurança, porque o percurso que ela fez é bastante intenso. Não só aqui no município de Curitiba, como também no município e outros municípios que da região metropolitana, como o Fazenda Rio Grande. Há fortes indícios de que a pessoa que cometeu esse crime esteja a ser uma pessoa próxima a ela. A família chegou a divulgar numa rede social a foto de Jéssica pedindo ajuda para desvendar o mistério. A chave da investigação está no bar onde ela foi naquela madrugada. A polícia sabe que ela passou pelo conjunto Pirineus do bairro Pinheirinho e que lá ela foi abordada por alguns traficantes da região. Esses traficantes, depois do desaparecimento dela, também não foram mais vistos no bairro. Acredito que tem envolvimento até com o início penal, né? Que pode ser um traque de droga, um assílio de conta com relação a outro fato. Mas a gente pede que a comunidade da região do Pirineus faça contato com a delegacia de Oralcara e a resenha de informação se foi feita anonimamente porque é interesse nosso de levantarmos os últimos momentos onde estava essa vítima Jéssica na madrugada do dia 2. Jéssica não tinha motivos para assumir. Levava uma vida reservada. Nos próximos dias, o IML vai confirmar se o corpo queimado é o corpo dela. Com a identificação oficial, a polícia pode, quem sabe, esclarecer o que está acontecendo.